Não é um tour recomendado. Olha só, não tem ninguém aqui, a não ser a gente aqui, ó. Tá pra mim, pô. Na moral, tá pra mim aqui, pô. Tem a correria ali atrás. Ameaça logo aqui no corredor, né? Como é o centro de Salvador à noite. Aqui o Largo do Campo Grande. Logo aqui na frente está o Teatro Castro Alves. Mas vamos descer nesta ruazinha aqui. Vamos pegar a Avenida 7 e ver como é esse pedaço de Salvador à noite. Nesta lateralzinha aqui, ó, tem alguns barzinhos. Aí eles colocam as mesas aqui na calçada e o pessoal fica aí. Batendo papo, tomando uma cervejinha e curtindo à noite. Mas hoje é uma quarta-feira. Dá pra ver ali algumas pessoas ali do outro lado. Tá ligado no cruzamento aqui. Tudo beleza? Tá trabalhando? É, reciclagem. Ah, reciclagem, massa. Ah, não corre aí, né? Todo dia trabalha de noite aí, todo dia? É, reciclagem. Certo. Não tem hora, né, pra... É, tá certo. É, você tem o... Ah, beleza. Na verdade, ela tá dizendo ali que trabalha pra sustentar o vício. Eu perguntei se era vício em cigarro. Evidentemente que não é vício em cigarro, né? Fazem reciclagem na noite. Tá um pouco cedo ainda, agora são 8h16. Ainda tem vários ônibus transitando essa hora. Mais tarde começa a diminuir. E só vai sobrar ali os ônibus que saem da estação da Lapa. E vocês vão ver. Porque eu vou até lá. Aí, ônibusão. Avenida 7, na verdade, ela é toda essa daqui. Ela, na verdade, começa na Barra. Mas lá, praticamente, ninguém conhece como Avenida 7. Sendo que essa região, quando se fala, por exemplo, que se está indo pra Avenida 7, tá se referindo a essa região, que é aqui onde começam... Ah, veja que tem policiais ali, ó. É aqui onde começam as lojas, né? Daqui, praticamente, até lá próximo à Praça Castro Alves. Durante o dia, pra você encontrar aqui... Pra você encontrar vaga de estacionamento nessa região aqui... É muito difícil. Fala, meu brother. Fala, meu irmão. Nessa hora aí, o pessoal da prefeitura fazendo a limpeza da rua, eu achava que ia estar um pouco mais sinistro essa hora, mas não. Talvez aí, lá por volta das 11 horas, meia-noite, esteja mais desértico, porque essa hora ainda tem gente transitando por aqui. Algumas pessoas que certamente ficam aí nas lojas até um pouco mais tarde. De repente, até arrumando estoque. Ou mesmo proprietários, né? Que ficam... Preparando algo já pro dia seguinte. Mas, no mais, em termos de mal alimentação do comércio mesmo, nessa hora já... Não existe mais. Paralela a essa avenida aqui, aqui à minha esquerda, tem outra avenida muito importante aqui do... centro histórico, que é a Avenida Carlos Gomes. Acho que esse rapaz que acabou de passar aqui, eu acho que ele é... Acho que ele é um ator, se eu não me engano. Se eu saquei bem a fisionomia dele. Então, tem essa avenida aqui ao lado, né? Que é a Carlos Gomes. Que também... Tem diversas lojas, prédios comerciais. Muitas... Dessas lojas aqui... Às vezes são... Galerias... Que dão acesso tanto a Carlos Gomes... Quanto... A uma outra rua que tem. Aqui à minha direita. Vocês viram aí, como eu mostrei no início. Tinha policiais lá, né? Dois policiais aí no início da... Dessa parte comercial da Avenida Sete. Mas aí, ao longo disso aqui, você não vai ver... Praticamente ninguém. E eu tô com essa jaqueta aqui, não é porque eu tô com frio, não. Porque, na verdade, não tá fazendo frio. É porque eu coloquei esse suporte aqui, que eu ia carregar a câmera aqui no... No peito aí, pra dar uma disfarçada também, né? Tudo preto, a câmera preta também. Mas acabou que eu não estou usando. Tô me sentindo confortável pra... Usar a câmera... Na mão mesmo. O pessoal tá ali tomando uma breja. Vamos ver como é que tá ali o movimento. Aí, o barzinho daqui, ó. O pessoal tomando uma cervejinha tranquilamente. Aqui é um pequeno lado. Parece que tá tendo um jogo ali. O pessoal tá aqui assistindo o jogo. E aproveitando pra tomar uma cervejinha também. Creio que muita gente aí, de repente, saiu de cursos, né? Outras pessoas saíram do trabalho. Estão aqui dando tempo. E tomando uma cervejinha. Vamos voltar aqui pra Avenida 7. E a galeria que eu falei é como essa daqui, ó. O edifício Avenida. E aí tem diversas lojas aí dentro. Até sair lá do outro lado da rua. Essas lojinhas aqui vendem todo tipo de miudeza, né? Miçangas. Por aí vai. Roupas. Ali tem, por exemplo, uma... Que é muito famosa aqui em Salvador. Narciso em Chauvais ali. Tá até abastecendo aí, parece. Aqui a gente já tá chegando no Ardo da Piedade. Eu vou entrar numa ruazinha aqui. Ali é a Praça da Piedade. Tá bem movimentado ali também, ó. E aqui o pessoal da Prefeitura que vai fazendo Essa lavagem aí. Das ruas. Aí, ó. Aê, o parceiro sacaninha passou correndo ali. E os caras... Atrás deles. Não, tô filmando... Tô filmando a minha aqui. Não, tá pra mim aqui. Tá pra mim, pô. Na moral. Tá pra mim aqui, pô. Fica na sua. Palhaça. Tá ligado. Viu? A outra vista erretou. Não grave não. É palhaça, é. Vamos andar um pouquinho aqui agora pela Avenida Carlos Gomes. Acho que deu pra vocês verem aí um pouquinho de como é a noite, né? Correria ali atrás. Ameaça logo aqui no corredor, né? De ligação aqui da Avenida Carlos Gomes. Com a Avenida 7. Esses beitos aí é onde os camelôs, né? Colocam durante o dia seus nítulos pra vender. Antigamente ficava muito na rua isso aí, né? Então meio que ordenaram eles aí. Mas ainda tem muitos camelôs nas margens dessas duas avenidas. Aqui, por exemplo, durante o dia é uma feirinha só de frutas, né? E verduras. Nessa hora da noite já, meu amigo, é assim, ó. A não ser uma ou outra pessoa que vocês viram aí, por exemplo, aí nos bares. Tem uns elementos na rua aqui que são audaciosos. A rua é deles, na verdade, né? Então, na verdade, isso aqui não é um tour recomendado. Eu vou entrar ali em uma daquelas... daqueles becos ali novamente, sair na Avenida 7 e me direcionar à estação da Lapa. Pessoas aqui em situação de rua. E eu vou atravessar aqui. Vamos aqui mais esse beco. E já sabe, né? Se encontrar... esses elementos transitando por aqui, tem que baixar a câmera. Aqui de novo, a Avenida 7. Obrigado. Falou. Valeu. Valeu. Agora eu vou meio que voltar um pouco e acessar a estação da Lapa e abriu o gás. Encorajei de entrar aí? Eu não. Não tem medo de andar por aqui essa hora, não? Eu tô aqui, curioso. Você não tá com medo. Qual que é o seu nome? Eu sou Carol. Eu não tenho nada aqui. Você tem um bem muito especial. Aí eu tô falando com Carol aqui. Eu perguntei a ela se ela não tinha medo de andar aqui essa hora. Ela tá indo também pra estação da Lapa e ela disse que não tem medo. Por quê, Carol? Você falou que não tem medo? Eu falei que eu tenho até medo, mas se eu continuar com isso, eu não vou fazer nada na minha vida. Olha só, não tem ninguém aqui, a não ser a gente aqui, a não ser o pessoal que tá ali, nenhum outro atravessando ali, e ela tá vindo aqui. É como ela fala, com receio, é claro, mas ela tá vindo. Isso não faz com que ela fique, deixe de trabalhar, ou sei lá, de repente pague um Uber caro, né? Porque de repente tem que pagar Uber e ninguém aguenta também, né? Todo dia pra ir de casa pro trabalho. Mas de um modo geral, olha só, a gente passando aqui e até certo ponto tranquilo, né? É, foi logo. Não tem jeito, né? Eu também tenho esse pensamento também. As pessoas, assim, elas têm muito medo de andar por Salvador, que dizem que é perigoso e tal, a gente sabe o que é. Mas você vai ficar preso dentro de casa, né? Por isso, né? Não tem como. Aí você faz esse percurso todos os dias? Eu tava no Uber agora, eu não faço um dia. Ah, tá. Ah, tá, beleza. Então é isso. Eu já passei aqui mais tarde, inclusive. E, enfim, não tinha ninguém aqui. Aí eu passei aqui, era 10... Era 10h40, que eu perdi o ônibus lá embaixo. E aí eu vim pra pegar na Lapa. Aí não tinha ninguém aqui, meu. E aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, diversas barraquinhas aqui de camelôs. Durante o dia, isso aqui, fervilha de pessoas, até porque aqui, onde nós estamos passando, é uma espécie de uma ligação entre a Avenida 7, né? A Carlos Gomes, tudo que existe aqui nessa região, com a estação da Lapa, que é uma estação aqui onde... é de onde parte o metrô, né? Em direção ao aeroporto, a rodoviária e tudo mais. E também tem aqui um shopping, dois shoppings, na verdade, né? O Center Lapa aqui à frente. E mais lá embaixo, o Piedade. Ah, tá bem movimentado essa hora aqui, meu. Nossa, onde é que eu vim aqui de noite? Tinha ninguém, nem polícia tinha ali, ó. Aqui é a Avenida Joana Angélica. E esse aqui é um... uma ruazinha, né? Que é uma espécie de um camelódromo. Descem nessa ladeirinha aqui e dá acesso à estação da Lapa. Você evitando ali... aquele... aquelas pessoas ali que vocês viram agora há pouco, né? Com pessoas que vivem, muitas vezes, em situação de rua, e... seguir seu caminho direto, não bulico ninguém, eles não podem também, não. A questão é que, quando eu passei ali no... no corredor, por exemplo, como viram... como me viram com a câmera na mão, aí se sentem ameaçados, né? Então, como eles ali estão na rua, eles não estão nem aí, eles ameaçam também. E aqui estamos chegando, né? Estação da Lapa. Essa hora aqui, ó. Um monte de caixa, os produtos desembalados durante o dia, e possivelmente também, agora à noite, né? Para fazer reposição para amanhã. E aí tá... E aí ali tá fechado. Um hotelzinho aqui em cima. Esse aqui é um dos acessos. Aqui já é um outro shopping, já. É um shopping em piedade. Lá em cima, foi o Center Lapa. Então vamos descer aqui, para ter acesso aqui embaixo, na estação. Fala, moral. Boa, boa. Boa, beleza? Pronto. Boa noite, boa noite. Tem uma pracinha de alimentação que tem aqui na estação. Aqui embaixo, é... o metrô. Metrô de Salvador. Atualmente, aqui é o último... terminal do metrô. Futuramente tem previsão de ir Até O Campo Grande Mais ou menos na região ali onde a gente Começou o vídeo A essa hora Bem tranquilo aqui Agora estou me dirigindo para casa Obrigado e até o próximo vídeo